De Ramarim, Via Marte, Pegada, Boteiro, Dakota, Usaflex, Picadilha e mais. Sapatilha Adam e Moleca, R$ 49,90. Sapato Modari, Tênis Nadia Talita, Fit, Peluxa, Ousadia e Visano, R$ 99,90. Clientes da região, a Serale paga sua passagem ou despesa com combustível. Serale, aqui o menor preço sempre. Atenção Guarapuava e toda a região. Você sabia que com menos de R$ 2,00 por dia, você pode oferecer proteção para toda a sua família? Proteger a sua família custa pouco. Seja um associado da UMPREV e tenha descontos em consultas médicas, dentistas, exames, apoio ortopédico, assistência funeral completa e muito mais. Ligue agora, 3623-0362 e torne-se um associado. UMPREV, um plano para toda a vida. Dia das Mães Serale, um presente com amor, um presente com carinho, um presente que vai surpreender a sua mãe. Capodarte, Ramarim, Via Marte, Pegada, Boteiro, Dakota, Usaflex, Picadilha e mais. Sapatilha Adam e Moleca, R$ 49,90. Sapato Modari, Tênis Nadia Talita, Fit, Peluxa, Ousadia e Visano, R$ 99,90. Clientes da região, a Serale paga sua passagem ou despesa com combustível. Serale, aqui o menor preço sempre. Ser Guarapuá vai conhecer muito bem nossa gente e o que realmente elas precisam. É pra isso que a prefeitura trabalha. Por isso, asfaltou quase 100% das ruas, revitalizou importantes avenidas e conexões da cidade, investiu pra gerar desenvolvimento e garantiu moradia e futuro mais dignos. Isso é Ser Guarapuava. Boa noite cidade, hoje é dia 9 de maio, hoje é terça-feira, hein? Boa tarde, boa noite, né? Estamos chegando aí com o nosso programa pelas redes sociais, também pelos canais de IPTV, também pelos canais abertos da RedeTV+. Você nos acompanha ao vivo em Guarapuava ou Moarama pelos canais abertos da RedeTV+. Eu tenho informações ainda a respeito do caso daquele menino de dois anos que estava desaparecido de Santa Catarina, o estado do Paraná, todo mundo ficou muito preocupado, né? Cadê o menino? Onde está o menino? E ontem o menino acabou sendo encontrado, portanto, em São Paulo. Já eu conto, então, o que aconteceu com essa criança de apenas dois anos. Temos muita gente perguntando, né, o que realmente aconteceu, qual foi ali a finalização do caso. Já eu trago, então, aí as informações. Nós estamos no outono, a fase da lua é cheia. Quem nasce no dia 9 de maio é do signo de touro. Hoje também se comemora o aniversário da fundação do Mato Grosso. Alô, gente boa do Mato Grosso com caroço no pescoço. Assim dizia um amigo meu radialista, né? Hoje também é dia da Europa. A Europa, os Países Baixos ali, região muito próspera. Os europeus são muito educados, né? Tudo muito limpinho, tudo muito bonitinho. Para quem acende a vela ao santo do dia, hoje é dia do Beato Nicolau Albergati Rogai por nós. Palavra da Bíblia. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Filipenses 2, 14, 16. Tem pessoa que tudo que vai fazer reclama, né? Ah, vai trabalhar reclama, vai passear reclama, vai almoçar reclama. A comida não está boa, o passeio não está bom, nada está bom, né? Então, a gente tem que sempre estar agradecendo e dando valor no nosso dia a dia, porque é assim a vida que Deus nos deu, né? Deus nos deu essa vida. Então, vamos ser felizes com essa vida. Não adianta ficar olhando para o outro, ah, a vida do outro é melhor que a minha. Porque, às vezes, o outro não gosta muito da própria vida. Então, a vida que Deus nos deu é que é a melhor vida. É a nossa vida, né? Então, vamos viver sem muita reclamação, né? Ficar reclamando para quê? Não adianta, né? É, vamos trabalhar, vamos ser felizes. Olha, uma equipe policial foi acionada na noite de ontem para averiguar uma situação de violência doméstica bairro Morro Alto, em Guarapuava. A vítima de 24 anos relatou que foi até o posto de saúde para uma consulta quando o seu ex-marido de 25 anos entrou, então, dentro ali da unidade básica. Começou ali uma discussão e o homem ainda tentou tomar o celular da mulher e aí passou a agredi-la com socos e tapas. A mulher teve lesão na mão esquerda e, diante das informações, foi realizado ali por parte da Polícia Militar um patrulhamento para prender o indivíduo. Foram até a casa do autor, onde ele não foi localizado. Mas imagina, dentro de um posto de saúde, chega o ex, começa a discutir com a mulher, querendo o celular dela e ele agride com socos e pontapés, sem respeito nenhum, até no local onde ele se encontrava, que é um local público, um local onde se trata problemas de saúde e o cara está lá, feito um louco para cima da mulher. É importante dizer uma verdade, principalmente para os homens. Esse negócio de ex, ir para a valentona para cima da mulher, não dá certo. É melhor você comprar um buquê de rosas, mas não compra buquêzinho de seis rosas, não, compra um de doze. Doze rosas, bem bonito. Chega lá, fala para a mulher, fala, olha, eu trouxe um buquê de rosas para você. Me perdoe, eu não vou torcer mais para o Corinthians, eu vou tratar do meu chulé, eu vou ver se eu paro de roncar. Vai lá, fala umas coisas que agradem à mulher. Quem sabe, quando eu for no banheiro, eu vou levantar a tampa do vaso. Quem sabe a mulher se agrade um pouco mais e volta, né? Na base da valentona, às vezes, não resolve muita coisa, não. Fica de olho aí, meu filho. Por falar em mulher, tem um projeto aí chamado o Emancipar, que ajuda mulheres vítimas de violência. Ajuda a mulher, inclusive, com um valor de 600 reais mensais e também aí com cesta básica, porque, de repente, numa separação, a mulher tem filho pequeno, não conseguiu ainda ter um serviço digno e ela passa por dificuldades. Então, ela precisa, no primeiro momento, de uma ajuda. Durante esta semana, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Guarapuava, por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, fará a distribuição de kits de alimentação e de higiene às beneficiárias do programa Emancipar. A entrega é feita mensalmente e os donativos auxiliam mulheres vítimas de violência no município, conforme conta a secretária da pasta, Priscila Charan. O projeto Emancipar, ele é uma ação da Secretaria de Política para as Mulheres em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Então, nós fomos contemplados no edital, nosso projeto foi o vencedor naquele ano e recebemos 130 mil reais para poder, então, investir na superação da violência doméstica e familiar. Então, com ele, nós podemos fazer o pagamento de uma bolsa auxílio para essas mulheres que estão em risco iminente de morte, mas que ainda não tem a sua autonomia financeira conquistada. Então, a gente, por um ano, ali seis meses, né, renovados para mais seis meses, a gente consegue oferecer essa bolsa de 600 reais e ainda uma ajuda com a parte de alimentos e também material de higiene e limpeza. Então, quando elas recebem esse auxílio financeiro e material, elas também integram nossos atendimentos aqui para superar a situação de violência. Quando ela integra, então, Emancipar, ela precisa desenvolver um plano individual de crescimento. Ou seja, ela precisa continuar participando com a psicóloga, fazer os cursos profissionalizantes, fazer currículo, ter todo esse acompanhamento para que, nesse período de um ano, ela consiga conquistar um trabalho, abrir um MEI, vender nas nossas feiras, enfim, poder se sustentar. O kit é composto por duas cestas de alimentos, uma caixa de leite longa-vida e uma cesta com produtos de higiene. O programa tem a capacidade de atender até 20 mulheres em situação de vulnerabilidade durante o ano. Atualmente, oito mulheres fazem parte do Emancipar no município. Cinco delas moram em Guarapuava e outras três vivem em outras cidades. Esse benefício, essa bolsa, na verdade, ela é oferecida para as mulheres que estão em risco de morte. Então, é feita uma avaliação do risco, as que têm o risco moderado, elevado, e precisam sair da sua casa, não tem mais como fazer. Ou, às vezes, existe até o afastamento do agressor, mas ela não consegue mais manter o lar, ela pode receber esse recurso. Ah, eu preciso sair de Guarapuava e não tenho como me sustentar. Também é oferecido esse recurso para essas mulheres. Então, tudo isso é organizado pelo CRAN. É só chegar aqui na Secretaria de Política para as Mulheres, a avaliação é feita, todo encaminhamento, medida protetiva, boletim de ocorrência também, para que essa mulher possa enfrentar a violência e ter uma vida sem violência. O que a gente sempre gosta de dizer é que tem saída para o ciclo da violência. Aqui a gente tem vários serviços, então, se está passando por uma situação parecida dessa, tem saída para o ciclo da violência. Conte conosco. Olha, eu sou a favor da construção de um pequeno condomínio, um pequeno condomínio fechado, tem que fazer um condomínio com muros altos, com, de repente, o que poderia ser? Não precisa ser casas, pode ser... Como é que é o nome daqueles pequenininhos que alugam? Kitnet. Isso. Falhou a memória. Algumas kitnets, muro alto, com polícia na porta, para colocar mulheres que são perseguidas por maridos no momento da separação. Porque a fase mais difícil é no momento da separação. A mulher não tem para onde ir, a mulher não tem trabalho, a mulher tem os filhos, a mulher precisa de proteção, o cara está que nem um louco para cima dela, então teríamos que ter condomínios, isso em todas as cidades, todas as cidades, condomínios para abrigar essas mulheres com reforço. Porque nem sempre a medida protetiva vai salvar a vida da mulher. E a mulher tem dificuldade em sobreviver. Às vezes pode dizer assim, ah, o Márcio Melo está exagerando, aí é muita coisa. Não, não. Eu estou dizendo para salvar vidas de mulheres não ser mortas por ex que não concordam, que não aceitam com a separação. Mulher que não tem, de repente, como se sustentar no início da separação, não tem para onde ir e vai ali ficar no alojamento por um período. Então precisa de toda ajuda. Essa que está sendo ofertada aí pela Secretaria da Mulher é extremamente necessária, né? Extremamente necessária. Dar um recurso para a mulher. Ah, eu preciso ir para São Paulo que eu vou ficar na casa de um parente meu que banque a viagem da mulher. Porque eu sei da dificuldade de uma mulher, eu acompanho esses casos há quantos anos na televisão, então eu sei da dificuldade de uma mulher que apanha do cara, que o cara é extremamente agressivo, se embriaga, chega em casa, dá um adivalentão, espanca a mulher, espanca filhos e a mulher, de repente, tem medo de sair daquele relacionamento e às vezes não tem a condição. Então precisa ter para salvar a vida dela, para salvar a vida da família dela. Isso é importante. Vamos dar um pulinho na cera, porque nós estamos na semana do Dia das Mães e aí você vai comprar para a mamãe. Vamos falar o que tem lá? Tem sandália? Tem. Tem chinelinho? Tem. Tem botas, coturninhos para o inverno que está vindo aí. Tem tamancos, tem rasteirinha, tem tênis para a mamãe. Olha, uma infinidade de produtos para você presentear, porque a mamãe gosta, né, de receber, principalmente, calçados aí no Dia das Mães. Que tal você passar na Ceralê o Bruno traz as novidades. Boa tarde, Márcio, boa tarde toda a Guarapob região. E é isso mesmo, a Ceralê sempre presenteando as mães aí com o melhor preço e produtos de qualidade. E agora, nesse Dia das Mães, você não podia deixar de vir aqui na Ceralê e conferir os melhores preços e com certeza os melhores calçados da região. Olha, pessoal, essa promoção aqui, tênis Fox, um tênis super confortável para caminhada. Olha que tênizinho bonito e super prático. Tem na cor azul, tem também na cor nude e olha esse bordô com detalhe pink aqui, olha que bonito. Sabe por quanto esse tênis está saindo? Olha, por apenas R$69,90. É isso mesmo, R$69,90. É barato demais. E também chegando coleção nova de tênis casual aqui na Ceralê. Olha esse tênizinho da Via Marte, super prático para calçar. Tem também esses modelinhos de cadarço. Esse tênis pretinho aqui, a mulherada adora, está apaixonada por ele. E sabe por quanto está saindo esses tênis aqui? Hoje estão saindo por apenas R$149,90. É muito barato. É hora de conferir e comprar aquele presentão para sua mãe. Além disso também, Guarapuava, como é uma cidade muito fria, eu falo para vocês, olha esses cuturninhos. Agora é hora de comprar calçado fechado também. Olha esse cuturninho off-white aqui, que confortável e que bonito ele. A mulherada adora e sempre fala para nós aqui o quanto ele é macio. E eu digo para vocês, essa marca Street Cal é uma marca super macia. Então pessoal, sabe por quanto está saindo? por apenas R$149,90. E tem na cor off-white, tem também na cor preta, tem para todos os estilos. E lembrando pessoal que a Ceralee faz tudo em 10 vezes nos cartões, 10 vezes no crediário, se preferir aquele prazo mais esticado para começar a pagar. A primeira parcela em 5 vezes, eu jogo direto para o dia 20, lá do mês de agosto. Então não tem desculpa, corre para a Ceralee, vem aproveitar. Lembrando que o pessoal da região, a Ceralee ajuda com a despesa de passagem e combustível. Então é hora de comprar aquele presentão para sua mãe. Não esquece, vem para a Ceralee Calçados. Aquele abraço e uma boa tarde para você. Muito bem, a Ceralee fica na Saldanha Marinho, 1691, bem no coração da cidade. É a loja mais querida do Paraná. É Ceralee que vende, e vende em todas as cidades onde nós temos a loja. Olha, o Ministério Público do Paraná apresentou uma nova denúncia criminal contra seis pessoas envolvidas na operação fora de área em Guarapuava. A investigação deflagrada no mês de julho do ano passado apura possível prática de crimes relacionados a contratos de obras em rodovias estaduais. A denúncia aponta que o sócio proprietário dessa empreiteira de Guarapuava seria responsável por uma organização criminosa que teria o objetivo de potencializar os benefícios que as empresas alcançariam em contratos com o governo do Estado. O empresário frequentemente, segundo o Ministério Público, formalizava contratos com o DR para executar obras nas rodovias paranaenses. Participariam diretamente do grupo dois empregados do alto escalão das empresas, um funcionário público do DR. Além disso, também estavam envolvidos dois empregados de uma empresa contratada pelo órgão estadual para auxiliar na fiscalização de obras. Eles eram contratados para fiscalizar, mas não fiscalizavam. As denúncias tramitam na segunda vara criminal de Guarapuava. Este empresário desta construtora Guarapuavana chegou a ser preso na última vez e agora segue enrolado com a justiça e denúncias, inclusive, de que essa pessoa do DR recebia valores para acertar, então, o esquema para que eles pudessem fazer obras nas PRs, PR-466, 170 e por aí afora. Então, tinha um esquema denunciado pelo Ministério Público e os processos agora já na vara criminal, na segunda vara criminal em Guarapuava. E os esquemas acho que cessaram, deram uma parada, mas a construtora ela tinha muitas obras por rodovias pelo Paraná e muitas foram conseguidas segundo o Ministério Público através de esquemas, esquemas que envolviam gente ligada aí dentro do DER. Ontem eu falei aqui a respeito dessa questão da carteira de habilitação. Eu recebi muitas mensagens depois da questão do preço para se tirar uma carteira de habilitação A e B, que é a mais procurada porque é para carro e moto, ter um custo de R$ 2,900 à vista parcelado, R$ 3 mil, cobram R$ 100. Por que que a gente sabe? Porque nós apuramos isso nas autoescolas. E aí eu dizia que o curioso nessa pesquisa que nós fizemos é que nós não encontramos nenhuma autoescola com preço diferenciado. Então, isso acaba acarretando no quê? O direito do consumidor de optar por um serviço mais em conta. Aí disseram que não existe o serviço mais barato devido às taxas do DETRAN. mas as taxas do DETRAN não significam 100% do que se cobra pela carteira. Mas está lá embutido os serviços prestados pela autoescola. Mas nenhuma autoescola consegue dar um preço diferente? Será que seriam preços combinados? Então, nós estamos pegando no pé. E como nós somos meio igual o carrapato, a gente vai pegando no pé até ter uma posição do setor que eles digam o porquê de nenhuma autoescola dar um preço diferenciado. Ninguém tem coragem de fazer menos? Falta coragem ou é já é um combinado aí? Então, com a palavra as autoescolas. Porque se as autoescolas também de repente não disserem ou dizerem porquê disso, nós vamos ter que verificar a questão junto aos órgãos competentes. Porque combinado de preço não pode ter. Antigamente tinha muito com relação ao combustível. Hoje não. Hoje você já passa o encontro gasolina a R$ 4,99, a R$ 5,15, R$ 5,12, R$ 5,10. Tem uma diferençazinha de centavos, mas tem. Houve um tempo que não, que era combinado de todos trabalharem com a mesma a mesma o mesmo valor. Então, todos, se passavam no posto de gasolina, 5, ia no outro, 5, então, não dá opção para o consumidor. E eu vou falar uma coisa, eu sou sempre de ir no mais barato, com toda certeza, a não ser que o produto seja muito diferenciado. Mas, quando é a mesma coisa, então, gasolina. Podem dizer, ah, não, mas a gasolina da Ipiranga é melhor que a gasolina da Petrobras, negativo. A gasolina tem que ser a mesma, com a mesma qualidade, porque isso é imposta pela agência de regulamentação, que tenha X% de álcool, que tenha isso, que tenha aquilo. É a mesma gasolina. Se a outra não presta, aí tem que chamar também as autoridades, porque é algo que tem que ter. É igual você vai comprar álcool, ah, vou comprar álcool, 70%. É 70%. A gasolina é a gasolina. Então, não pode ter uma melhor que a outra. Não é porque a Ipiranga que é melhor, não, viu? Porque, se for melhor, aí, quem tem que ser investigado é quem vende a gasolina pior, porque aí não pode, segundo a agência reguladora do mercado. O que que eu tenho que chamar? Ah, deixa eu trazer aqui uma reportagem sobre contrabando de cigarros. Nós tivemos aí um trabalho deflagrado pela Polícia Federal no Rio Paraná contra o crime, então, de contrabando de cigarros, porque o Paraná faz fronteira com o Paraguai e, principalmente, é de lá que vem o cigarro chamado capeta. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, policiais federais estão cumprindo mandados de busca e apreensão e prisão na região de Guaíra. Trata-se da Operação Rio Paraná, que visa desarticular uma organização criminosa que atua no contrabando de cigarros na fronteira. Ao todo, são quatro ordens judiciais de prisão preventiva, mais oito mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Primeira Vara Federal de Guaíra. Segundo as investigações da Polícia Federal, tudo se iniciou a partir de uma apreensão realizada no início de 2022 com um dos investigados. A partir disso, as equipes descobriram mais envolvidos no grupo criminoso. A investigação policial que culminou na deflagração na data de hoje da Operação Rio Paraná teve início em 2022 com a prisão em flagrante de uma pessoa. Na ocasião, na casa dessa pessoa foram encontradas várias caixas de cigarros oriundas do Paraguai. Após a análise do celular dela, identificamos outros integrantes do grupo criminoso e os mandados foram para dar prosseguimento nas investigações e assim angariar mais materialidade e mais indícios de autoria. Na época, uma pessoa foi presa em uma casa que era utilizada como entreposto de contrabando de cigarros. Na ocasião, alguns veículos também foram apreendidos. O nome da operação se refere ao fato que os investigados utilizam o Rio Paraná como rota para a entrada de contrabando do Brasil. A investigação policial vai continuar para a identificação de outros envolvidos. A pena prevista para o contrabando pode chegar a cinco anos de reclusão. A Polícia Federal deve divulgar o balanço da operação nas próximas horas. Mas, a princípio, os policiais durante as buscas já apreenderam veículos, dinheiro em espécie, radiocomunicadores e também documentos. Olha, eu acho que com relação ao contrabando de cigarro, tem que ser melhor diluído isso. Porque eu não acredito que o Paraguai, por exemplo, seja um grande produtor de fumo. Não é. Não é. O Paraguai é um país pequeno. O cigarro vem da onde? Porque a gente chama de cigarro Paraguai, né? Mas, cigarro vem da onde? Será que o fumo, a planta, né? O fumo, a folha do fumo, não sai do Brasil, vai para o Paraguai e depois retorna, né, já industrializado na forma de cigarros? Porque é um volume muito grande, né? Se aprende todo dia cargas de cigarros contrabandeados. E o pior que o cigarro mata. O cigarro causa câncer. Para se livrar do cigarro, não é fácil. A pessoa que pega o vício de fumar, dificilmente ela consegue se livrar do fumo. É um vício maldito, né? Quem fuma sabe do que eu estou falando. É um vício difícil realmente de se livrar. Então, já é ruim, imagina um cigarro contrabandeado que você não sabe como que foi feito. Não tem nenhuma análise química do que tem ali, o que utilizaram ali para fazer o cigarro. então, tem que ser proibido mesmo o cigarro contrabandeado. E vou dizer algo também assim, de uma forma bem mais sólida para quem fuma. Eu acho que falta apoio da área de saúde na oferta para que as pessoas deixem de fumar. Porque o governo federal tem que mandar recurso, afinal de contas, quando se liberou o cigarro para venda no Brasil de algumas multinacionais, elas são responsáveis também por ajudar aqueles que querem parar de fumar. Então, as secretarias municipais de saúde têm que divulgar melhor esse trabalho e tem que ser melhor feito. Porque se a gente pegar o prejuízo que o tabaco dá à causa da sociedade é enorme. Você pega uma pessoa com câncer, quanto custa o câncer dela? Quanto custa? Será que o que se arrecada com impostos em cima do cigarro paga o custo de uma pessoa doente em virtude do tabaco? De repente nem paga. Então, as secretarias de saúde têm que ofertar. Gente, você quer parar de fumar? Venha na secretaria, porque os remédios são gratuitos. Aí é feito também aquele trabalho em grupo, mas principalmente a medicação tem que ser gratuita, tem que ser ofertada. Tem que divulgar um pouco mais isso. Não sei por que que não divulga. Recurso tem. Eu sei que tem recurso. Recurso, inclusive, do Ministério da Saúde porque é tirado das próprias indústrias do tabaco. Mas o cigarro é algo realmente muito difícil. Olha, eu vou para um intervalinho, eu volto então na sequência do... Cadê as imagens daquele casal que foi preso em São Paulo com aquele menino aqui de Santa Catarina, menino de apenas dois anos que nós fizemos até campanha nas redes sociais para ver se alguém viu o menino, onde estaria o menino. Não, é esse menino aí, ó. Esse menino que estava desaparecido e aí o casal acabou sendo preso em São Paulo. Eu vou para um intervalinho, vou mais. já bom. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você está pagando 2, 3 ou 4 vezes a mais do valor que vale seu veículo? Não precisa ser um especialista como o solucionador para saber que tem juros abusivos e taxas indevidas. Mas calma, o solucionador pode te ajudar. O solucionador é a maior assessoria do estado do Paraná e os especialistas podem te ajudar a negociar e reduzir o valor da sua dívida. Quer saber como? Entre em contato hoje mesmo ligando para o 99135-2021 que será feita uma análise da sua dívida gratuitamente. O solucionador, ajudando a resolver problemas financeiros. Opa, de volta aqui com Boa Noite Cidade nesta terça-feira, dia 9, ao vivo e a cores digital. O que mais? Aqui, ao vivo para você. O que eu ia falar? Ah, eu tinha que falar um negócio para você, ô tripa de grilo. Eu não gostei muito que hoje eu orei a seca e fico falando umas coisas de você aqui, viu? É, fico falando para mim, para o Sérgio, para a Cris, que você é não sei o quê, é não sei o que lá. É isso, é mais aquilo. Fiquei meio assim com o que ele falou de você, viu? É bom você ficar meio esperto aí, que não sei não. Estou achando que ele está querendo puxar o teu tapete. Seu malo, tu está me esconiambando, homem. Falou que você é não sei o quê, não sei o que lá, então já viu. O Leandro acompanhando o programa, Gisele Silva mandando boa noite, Sidoni Camargo também na companhia, o Adilson Santos acompanhando no Afonso Camargo Jordão, obrigado, a Genia Aparecida, a Alessandra mandando boa noite, a Alita mandando positivo na companhia, a Márcia também nos vendo, a Bruna, que tem quatro anos, gosta muito de assistir a gente, né? Alô, Bruninha! Beijinho para você, Bruninha! Olha aí, já ficou feliz, né? Tá bom, Bruna? O Wilson Costa acompanhando a gente, parabéns pelo programa, sucesso, muito obrigado, todo mundo aí na companhia. O Tripa de Griro fica me enxer no saco. O Tripa de Griro para de encher o saco do Bacaninha, que depois se enche o saco dele, depois dá um trabalho para carregar o saco, o saco cheio. Esse Bacaninha eu vou falar, hoje eu estava com alguns amigos ali no bairro Santana, telespectadores do programa, e o pessoal fala muito bem do Bacaninha, do Tripa de Griro, né? Alô, senhor Nestor, senhor Nestor aí no bairro Santana, a dona Didia acompanha o nosso programa todos os dias, o senhor Nestor diz que gosta muito da palavra bíblica que a gente traz no começo do programa. Também acompanhando o Rui, que ontem completou a Idade Nova, Rui, parabéns, viu, pelo aniversário, a esposa Mara. O Rui fica um tempo em Guarapuava e fica um tempo também lá em Guaratuba, onde ele tem casa, né? O Rui por muito tempo foi bancário em Guarapuava e agora já está em outras funções, né? Um abraço aí para o Rui, toda a família, a mãe da Mara, que eu não tenho aqui o nome dela, acompanha a gente também todos os dias. Olha, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em quatro estados, em uma operação contra suspeitos de aplicar o golpe do bilhete premiado. Foram presas 23 pessoas suspeitas aí de envolvimentos no crime, os mandados foram cumpridos nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina. A ação foi batizada de ilusio. O prejuízo estimado gira em torno de um milhão de reais. Ao menos 21 vítimas foram identificadas. Os suspeitos deverão responder pelo estelionato, associação criminosa, golpe que consiste em fazer que a vítima acredite que está comprando um cartão premiado, né? Um cartão premiado, principalmente da Mega Sena. Como é que funciona o golpe? Eu vou dizer como é que funciona o golpe do bilhete premiado. Então, vou contar aqui, porque tem muita gente que cai no bilhete e de vergonha acaba nem contando, né? Então, eles trabalham geralmente em dois, três. Então, fica uma pessoa próxima aos bancos e aí ele mira numa vítima. e aí o cara chega com cara de tonto, né? Então, ele cumprimenta a pessoa. Oi, bom dia. A senhora pode me dar uma informação? É que eu acho que eu ganhei na Mega Sena, porque eu apostei. Aí, os mesmos números que eu apostei, eu fui agora na notérica lá e está premiado. Aqui, ó, esse cartão aqui, Mega Sena. Eu ganhei, acho que é mais de 10 milhão. É, eu ganhei mais de 10 milhão. Só que eu sou do interior, né? A gente do interior, a gente não sabe como é que faz para pegar o dinheiro, né? A senhora não dá uma força para mim, não? Porque eu dou até um dinheiro para a senhora. Aí, nisso, chega o comparsa, o cara, oi, tudo bem? Ah, você tem um cartão premiado? Aí, já dá um toque para a mulher, né? Ele tem um cartão premiado. Aí, ele simula que a pessoa que está com o cartão premiado, o bilhete premiado, possa, de repente, vender o cartão por um dinheiro insignificante. Então, vamos imaginar, 10 milhões, o cara fala, viu, se a gente dá 10 mil para você, você aceita 10 mil e você passa para nós aqui, o cara, 10 mil? Mas é a vista? É a vista? Não é prazo, não. É prazo, não, né? Não é boleto, não, né? Não, é aceito. 10 mil, eu aceito. Aí, o cara que está ali fazendo o H junto com o outro, combina com a vítima de dar um dinheiro para o cara. Aí, eles vão até o banco e combinam com a mulher. A senhora dá 5, eu dou 5. Aí, o cara pega um pacote, finge que tem dinheiro dentro e entregam lá para a pessoa e ficam com o cartão. Aí, ele acaba dando o cartão para a mulher, viu? Então, depois, a gente combina de se encontrar num lugar aí e aí, a gente vai lá na caixa econômica para pegar o dinheiro, tá bom? Eu confio na senhora. E vazam. E a mulher, o homem, a vítima acaba ficando no prejuízo. Antigamente, isso há muito tempo, diziam que quando a pessoa cai num golpe, né? tão fraquinho como esse, que o golpista soprava uma fumacinha na cara da pessoa. O cara fala, não, é que eu estava lá no centro, daí um cara soprou uma fumacinha assim em mim e eu fiquei meio perdido, meio zonzo, né? Aí, acabei caindo na história dele, né? Mas a tal da fumacinha que tinha, também era usada quando o cara saía do sítio que tinha colheta, aí o chefe lá, né? Vinha para a cidade e ia para a zona. Guarapuava tinha zona, hein? Tinha, né? Onde era a zona em Guarapuava? Hã? Morro Alto. Tinha zona no Morro Alto, em Moarama, eu não sei onde era, mas tinha zona. A zona onde ficavam as mulheres. Então, o cara saía da área rural, vinha para a cidade e gastava tudo na zona. Aí, para chegar em casa e não passar vergonha, sem dinheiro, porque gastava tudo na zona, ele contava essa história. Ah, mulher, eu fui lá para a cidade, fazer um negócio no banco lá, aí veio um sujeito lá, viu? E soprou uma fumaça na minha cara e acabou tomando dinheiro. Safado. Gastava tudo na zona. E olha, era um converseiro danado na cabeça da mulher, né? Nós temos uma avenida importante em Guarapuava, é um ponto de ligação entre bairros que há tempos a população vem cobrando e parece que a obra está saindo aí, que é a Avenida Beira Rio. E vai ficar bonita essa avenida, inclusive vai valorizar ali os pontos por onde essa avenida passa. A construção da Avenida Beira Rio, considerada a maior obra de mobilidade urbana de Guarapuava, avança com mais de 60% da drenagem executada. Após concluídas as desapropriações, as equipes trabalham em toda a extensão da via para finalizar a drenagem do solo e realizar outros serviços de aterro. A nova avenida ligará os bairros Industrial e Vila Carle, margeando o rio e o Charquinho, vindo da PR-466 até aqui, a 277, até a trincheira da Vila Carle. O objetivo é melhorar o fluxo de veículos com segurança e conforto aos motoristas. Além do asfalto, será feita a sinalização viária, serviços de paisagismo, iluminação, calçadas e ciclovias. O projeto inclui ainda pistas duplas nos dois sentidos de trânsito, canteiro central e iluminação, margeando o rio Charquinho. Na fase atual, as máquinas atuam na movimentação de solo com corte e aterro para iniciar a base e a subbase entre a PR-466 e a Rua Dourados. A base e a subbase compõem a estrutura que fica abaixo da camada de asfalto. A secretária de obras do município, Jaqueline Sático, explica que a primeira fase exigiu a adequação do local para dar condições de execução da obra. A prefeitura entrou com a substituição de solo. Ali nós tínhamos um solo muito mole, então agora nós estamos fazendo a reposição desse solo, utilizando pedra, cascalho, conseguimos jazidas e estamos fazendo essa substituição para que a obra seja efetivamente de qualidade. O rio Charquinho teve mudança e retificação em seu curso, mas nada que atrapalhe a vida do cidadão. Esse foi um alinhamento necessário para a continuação das obras sem interrupções. Além disso, houve mudanças na rede pública de água, esgoto, drenagem e iluminação pública. Agora, tudo está caminhando perfeitamente e o trabalho de forma intensa para avançar para as próximas fases do projeto. Sim, já foi feita uma retificação em um ponto e agora o segundo ponto que nós iremos fazer a retificação está dependendo de um envelopamento de concreto, porque por ali passa uma rede de esgoto da Sanepar. Então nós estamos, já está, a obra já está acontecendo, provavelmente daqui uns 15, 20 dias a gente já tem a conclusão desse envelopamento e daí a retificação do rio é bem tranquila, nós já estamos com as máquinas todas programadas, justamente para essa finalidade da retificação. Secretária, a maior obra de mobilidade urbana em andamento em Guarapuava, você pode falar um pouquinho mais sobre ela, vai ter paisagismo, pistas duplas, será uma obra muito importante de entroncamento inclusive da PR-466 até a BR-277. Sim, como você mesmo disse, é uma obra importantíssima para Guarapuava, nós vamos interligar a 466 com a 277, como a gente já vinha conversando, vamos ter um, vamos desafogar o trânsito de vários pontos da cidade, ali vamos ter ciclovias, vai ter paisagismo, a gente vai trazer uma valorização muito grande ali para o bairro do Charquinho, o bairro industrial, e fora que a praticidade, tanto que até caminhões que queiram passar da 466 para a 277, eles não vão mais precisar passar por dentro da cidade, é uma obra essencial para o município e com certeza vai melhorar muito a vida da população. Nós pretendemos, eu já vou falar que nós pretendemos, porque às vezes acontecem várias intercorrências que não estão sob o nosso poder. Então, a nossa previsão é para a entrega total da obra lá por janeiro, fevereiro de 2024. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e a população já vai poder começar a utilizar da Avenida Beira Rio. Olha, muita gente nem imagina da grandiosidade desta obra, Avenida Beira Rio, beneficiando principalmente moradores do Charquinho, desviando o trânsito da BR-277, a quem vem pela 466, vem de Moarama, Campo Morão, Pitanga, desemboca tudo ali e ali a pessoa, o motorista, o caminhoneiro, poderá fazer a conversão à direita e já sair na 277 lá na frente para desafogar um pouco, porque no momento é muito afogado o trânsito naquela região. depende também do clima, muita chuva às vezes atrapalha um pouco. Eu até estava em Londrina esses dias e o prefeito lá de Londrina, meu amigo Marcelo Belenado, estava dando explicação a respeito de uma obra que já era para estar pronta há seis meses, mas não está, que é um viaduto no centro, na Avenida Leste-Oeste. E ele dizia, mas a chuva não deixa a gente trabalhar, choveu muito, então a chuva realmente impede que as obras sejam executadas naquele tempo estimado, porque às vezes chove muito e aí não tem como realmente prosseguir. Para falar em cidades, ontem foi aniversário da cidade canção, Maringá completou ontem 76 anos, olha como é novinha a cidade de Maringá e hoje ela é administrada pelo Ulisses Maia e eu fui amigo na minha adolescência do Ulisses Maia, o Ulisses Maia e o irmão dele, o Ricardo Maia, que também foi deputado, a gente morava ali na Vila Operária em Maringá e eu era amigo, eu andava com o Ulisses Maia para cima e para baixo, depois virou vereador, presidente da Câmara, agora está no segundo mandato como chefe do executivo, como prefeito de Maringá. Cidade bonita Maringá, cresceu muito, uma cidade de porte, classe média, Maringá como é bonita, só 76 anos, olha que nova, novíssima. E Maringá foi dado àquela cidade, um nome, pelo escritor e compositor Jouber de Carvalho, que fez uma música chamada Maringá Maringá. aí através do nome da música colocaram, era uma cabocla, cabocla Maringá, então colocaram o nome na cidade de Maringá. Cidade de Cianorte, cidade de Maringá, Londrina, toda aquela região ali, fundada pelos ingleses que tinham a companhia de melhoramentos norte do Paraná. Por isso que tem Cianorte, Cianorte. E Maringá foi uma cidade projetada. Eles primeiro projetaram a cidade para depois construí-la. Já Londrina não, foi meio bagunçado. Chegaram os ingleses ali, época do café, aquilo já virou uma loucura e foi do jeito que foi. Mas Maringá, cidade projetada, muito bonita por isso. Deixa eu falar aqui das ofertas da Valdar, porque o dia das mães está chegando, que tal comprar um presentão para a mamãe lá na Valdar. E aí a loja preparou uma infinidade de ofertas. Eu falo de algumas, mas se você entrar na loja, piso inferior e piso superior, tudo, tudo na promoção para o dia das mães. Afinal de contas, a mamãe merece o carinho e merece ter um presentão da Valdar. Vamos lá para as ofertas. Eu tenho o forno elétrico Fratello, R$ 549. e você pode também pagar parcelinhas de R$ 58,90. Tenho aí também a centrífuga. É muito legal. Quem não tem essa centrífuga, a pessoa não precisa colocar a mão na água. Ela põe a água ali e a centrífuga torce sozinho, né? O pano ali, você passa no chão, torce sozinho. R$ 69,90. O que mais que nós temos? Temos o liquidificador Melody Flash Mix, só R$ 119. Também na oferta, o secador Britânia. A mamãe vai poder secar os cabelos, ficar ainda mais linda, mais bela. É profissional, é 2.000 watts, só R$ 179. Jogo de panelas Brinox Ubi, 5 peças, vem com as tampas de vidro, R$ 279. Está barato, hein? Muito bom o jogo de panelas para presentear a mamãe. Tenho mais ofertas, eu tenho roupeiro, eu tenho cômodas, eu tenho televisor 43 polegadas, eu tenho a fritadeira Britânia, Air Fryer, deixa para mim na Britânia ali, essa máquina acho que é da semana passada, essa fritadeira Britânia, Air Fryer, 3 litros, só R$ 399. Está barato, vai lá na loja para você aproveitar, a Valdar fica no centrão de Guarapuava, pertinho do terminal da fonte amarelinha da Vicente Machado. Se eu trabalhar bastante, você me dá 50 centavos? Ô, bacaninha, o que nós combinamos com o Fernando? Quando eu falo amarelinha da Vicente Machado, é para você falar da Valdar, fala aí da Valdar, que eu já vou resolver o problema da tua grana agora. Valdar no aves, você em primeiro lugar. Falou bacana, falou muito bonito, merece 50 centavos à vista, à vista, vou dar 50 centavos para você agora, bacana, eu sei que vai ajudar você aí para inteirar, inclusive, o presente para a mãe, né? 50 centavos. Não sei, acho que eu esqueci o dinheiro em casa, mas uma hora eu dou eu tenho 50 centavos. Eu dou, pode ficar tranquilo. Não vem me chamar de inossego não, tá? Não vem não. Olha, um grave acidente aconteceu na PR-466, região ali de Manoel Ribas, ontem à noite, a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros de Vaiporã fizeram o atendimento à ocorrência. Olha esse carro como ficou depois que uma carreta tombou sobre esse veículo no trevo de saída de Manoel Ribas em direção à Pitanga, cruzamento com a PR-487. Olha a carreta em cima do carro. Olha aí, a carreta tombou. o veículo envolvido no acidente, um Chevrolet Prisma de Cacual, estado de Rondônia e o caminhão é de Guarapuava, viu gente? Esse caminhão aí com placas de Guarapuava. Havia uma criança de nome Isabelle no automóvel envolvido no acidente, mas ela foi socorrida com vida. Segundo informações, a menina aí teria três ou quatro anos. O passageiro de nome Alcir ficou preso nas ferragens e foi resgatado e socorrido. Tanto o pai quanto a menina criança foram levados para um hospital na cidade de Ivaiporã. Já a esposa, a Bruna de 27 anos, infelizmente acabou falecendo no acidente. Ela que dirigia o automóvel. O caminhoneiro não se feriu. Os socorristas trabalharam ali rapidamente para prestar atendimento às vítimas, mas, infelizmente, a mulher praticamente esmagada dentro do carro. Olha a cena, né? Imagina, o caminhão tombou em cima do carro e a lataria do carro, principalmente os carros de hoje em dia, ela é muito fininha, né? Então, olha, o carro, meu Deus, foi completamente destruído. Caminhão com placas de Guarapuava e esse carro aí com placas de Cacual, a vítima fatal, a mulher. Estava dentro do carro. A mulher, o marido e a filha de três a quatro anos e, lamentavelmente, a mulher acabou falecendo. Lembra, ontem eu falei aqui no programa a respeito de um assalto ocorrido no bairro Primavera, cidade de Guarapuava, quando elementos amarraram os membros da família, levaram veículos que depois foram encontrados em Toledo? Mas eu tenho aí atualização desse caso, porque, segundo informações, tivemos também aí outros objetos encontrados no Jardim das Américas. Então, quando se fala de assalto à mão armada em residências, a gente fica preocupado, porque você está dentro da sua casa, chega elementos armados, rende família, amarra todo mundo, sempre são casos assustadores. Uma equipe da PM se deslocou até aqui o bairro Primavera para verificar um veículo abandonado e que possuía em seu interior alguns objetos e que, em dado momento, pessoas em outro veículo de cor vermelha chegaram nesse veículo em alta velocidade e retiraram os objetos e se evadiram. Verificado as câmeras de segurança de moradores aqui da via e constatado que se tratava então de um veículo Gol e que as pessoas do veículo acessaram então a casa de uma outra senhora. Em ato contínuo, uma outra equipe juntamente com uma equipe de investigadores da Polícia Civil durante um patrulhamento lá no Jardim das Américas localizou o veículo sendo conduzido então por um indivíduo deslocado até a residência desse indivíduo e localizados os objetos que haviam então sido retirados do interior desse Gol. Tais objetos foram reconhecidos pelas vítimas do roubo que ocorreu então durante a madrugada. As partes envolvidas e o autor de 28 anos foram conduzidos então até a 14ª SDP juntamente com os veículos apreendidos e os demais objetos recuperados e entregues. Pois é, no caso que eu falei da questão que eu falei ontem do assalto carros recuperados lá em Toledo então quando começa a onda de assaltos e furtos a residências a gente começa a se preocupar e aí tem que aumentar a onda policial para inibir então que os assaltantes possam agir em outras outras residências porque meu Deus do céu ninguém merece você está de boa em casa à noite chega bandidos cometendo assalto e aí se o cidadão tem alguma reação os caras vêm para o tudo ou nada e acabam de repente até tirando a vida durante um evento como esse. Olha a primeira sessão da Assembleia Legislativa do Paraná depois da delegação das rodovias do Estado para a União foi marcada por um bate-boca agressivo entre os líderes da oposição deputado Riquião Filho do PT e do governo Ratinho Júnior o Hussein Barri do PSD na semana passada Ratinho e o presidente Lula assinaram a sessão das estradas à União para dar encaminhamento então ao processo de concessão os editais com dois lotes das vias paranaenses devem ser lançadas pelo governo federal esta semana possibilitando então a implantação dos roubagens o petista Riquião criticou a modelagem vinculado ao ex presidente Jair Bolsonaro do PL e o o líder do governo acabou citando o pai do Riquião Filho dizendo que o pedágio nem baixou nem acabou na época do Riquião porque o Riquião tinha essa promessa quando foi eleito governador o pedágio nem acabou e nem baixou preço nem nada na época então por isso que eles acabaram debatendo mas eu estou dizendo isso porque deputados da base a gente chama de base da esquerda no Paraná esquerda ao governo do Ratinho Júnior mas de direita porque são aliados à base do Lula alguns deputados não gostaram muito porque eles queriam que o pedágio tivesse um preço máximo de 5 reais promessa do Lula na campanha ele falou isso que os pedágios não poderiam custar mais que 5 reais então estava todo mundo esperando isso que a gente não tivesse pedágio no Paraná com um valor maior que 5 reais mas aí vem conversa daqui conversa de lá acerto daqui acerto de lá e o pedágio aprovado então aí pelos dois governos do Paraná e o governo federal não deve alterar muita coisa do que era planejado não nós teremos um pedágio com diferença de repente aí de valor por exemplo se eu pagava 10 reais numa praça de pedágio deve vir agora a 8 reais uma diferença de 20 a 30% só que dali a pouco vai ter reajuste subiu o piche subiu não sei o que subiu e dali a pouco já está caro de novo então deveria ser tabelado é 30 anos de pedágio no Paraná então o preço é x e terá um aumento apenas inflacionário ponto final ah mas subiu problema teu né entra é é no negócio quem quiser então deveria ser assim é tanto é cincão vai aumentar aumenta pela inflação só como aumenta o salário mínimo né só pela inflação ponto final não gostou meu filho problema de quem entrou no esquema porque o povo não aguenta pedágio é alto não Deus me livre ninguém aguenta vamos falar da uma prévia a uma prévia é o plano funeral mais completo da região um plano para proteger a sua família nos momentos mais difíceis você tem um aliado que vai te ajudar na parte burocrática capelas mortuárias com suíte tem ali o transrado de até 200 quilômetros porque as famílias tem que ter proteção né a gente sabe que momentos difíceis acabam realmente acontecendo em nossas vidas o Mopreve o telefone é o 4299810033 atenção Guarapuava e toda a região você sabia que com menos de 2 reais por dia você pode oferecer proteção para toda a sua família proteger a sua família custa pouco seja um associado da Mopreve e tenha descontos em consultas médicas dentistas exames apoio ortopédico assistência funeral completa e muito mais ligue agora 3623 0362 e torne-se um associado o Mopreve um plano para toda a vida muito bem Mopreve Guarapuava liga lá para que um representante possa te procurar e te falar um pouco mais a respeito do plano que quando você adere também se estende a outros membros da família tá bom você paga um valor é único né mas o plano se estende para outras pessoas da família combinadinho já eu trago aí mais informações do setor policial eu tenho também aí o PROCON fazendo orientação a respeito de compras para o dia das mães vamos ficar de olho para não cair em armadilhas eu tenho muitas informações cadê as imagens do casal que foi preso com a criança de Florianópolis casal em São Paulo estavam com a criança o casal estava né com a criança de dois anos que o principalmente o sul do Brasil né divulgou para tentar localizar a criança casal preso eu vou para o intervalo eu vou mas já volto ser Guarapuá vai conhecer muito bem nossa gente e o que realmente elas precisam é para isso que a prefeitura trabalha por isso asfaltou quase 100% das ruas revitalizou importantes avenidas e conexões da cidade investiu para gerar desenvolvimento e garantiu moradia e futuro mais dignos isso é ser Guarapuava atenção Guarapuava e toda a região você sabia que com menos de 2 reais por dia você pode oferecer proteção para toda a sua família proteger a sua família custa pouco seja um associado da UMPREV e tenha descontos em consultas médicas dentistas exames apoio ortopédico assistência funeral completa e muito mais ligue agora 3623 0362 e torne-se um associado UMPREV um plano para toda a vida hoje eu quero perguntar sobre o financiamento do seu veículo suas parcelas estão em dia você está pagando 2, 3 ou 4 vezes a mais do valor que vale seu veículo não precisa ser um especialista como o solucionador para saber que tem juros abusivos e taxas indevidas mas calma o solucionador pode te ajudar o solucionador é a maior assessoria do estado do Paraná e os especialistas podem te ajudar a negociar e reduzir o valor da sua dívida quer saber como entre em contato hoje mesmo ligando para o 99135 2021 que será feito uma análise da sua dívida gratuitamente o solucionador ajudando a resolver problemas financeiros dia das mães será ler um presente com amor um presente com carinho um presente que vai surpreender a sua mãe Nike New Balance Adidas Converse Mizuno Waze que esfuma e mais tênis Giovana Dias Fox e Box 26990 tênis Olímpicos Via Marte Ramarim Botamon City Mississippi Dakota e Comfort Flex 14990 tudo em 10 vezes nos cartões ou crediário visite serale.com.br Opa, de volta aqui com o nosso Boa Noite Cidade Obrigado pela audiência Muita gente que acompanha o programa pela televisão às vezes entra aqui na rede social só para mandar um abraço A Andréia Nascimento por exemplo mandando um abraço aqui para o pai Nilson a mãe a dona Leonilda bairro Conradinho todo mundo assistindo o programa Muito obrigado O Floresval Moraes também nos vendo o João Batista Boa Noite Marcio Melo todas todos na audiência Jardim Araucária Morro Alto a Ana Knapp também mandou boa noite a Rosemary Rosemary Cássia mandou boa noite quem mais aqui Daniel o Daniel Hilário mandei já um abraço para ele estão todos aí muito obrigado pela grande audiência olha um homem de 36 anos foi preso suspeito de matar Elisanete da Silva Ferreira de 45 anos o corpo dela foi encontrado no Rio Maurício no limite entre as cidades de Araucária e Fazenda Rio Grande região metropolitana de Curitiba o fato aconteceu na manhã de domingo segundo investigações horas antes de ser morta Elisanete estava em um bar com o marido e o suspeito do crime o marido dela teve que sair antes e este outro homem acabou dando carona para a mulher a Elisanete então não voltou mais para casa e logo depois o corpo foi encontrado no Rio a polícia conseguiu identificar o suspeito e ao chegar na casa dele encontraram mais vestígios de que ele teria cometido o crime segundo a polícia o suspeito vai ser indiciado por feminicídio você imagina dentro de um bar a mulher e o marido o marido teve que ir embora o homem deu carona para a mulher o que ele fez no meio do caminho acabou assassinando a mulher e jogando o corpo dentro de um rio por que ele fez isso não foi à toa de repente houve ali dentro do carro uma tentativa de estupro alguma coisa aconteceu para que ele então matasse a mulher e jogasse o corpo no rio alguma coisa aconteceu entre os dois possivelmente uma tentativa de estupro de repente a mulher reagiu e o cara acabou então matando a mulher nossa não pode nem confiar em amigos nos dias de hoje a coisa está bastante violenta realmente o Procon está fazendo um comunicado e também um alerta a respeito das compras para o dia das mães muita gente compra no comércio muita gente compra por internet pela internet mas a gente sabe que algumas promessas são irreais não é verdade e tem que ter todo um cuidado principalmente com as compras online com a proximidade do dia das mães cresce o movimento no comércio e por isso o Procon de Guarapuava orienta sobre os cuidados que devem ser tomados ao realizar uma compra de acordo com a diretora do Procon na cidade Luana Stech a pesquisa de preços é uma grande aliada do consumidor na hora da escolha do presente nós sabemos que antes de a gente pensar em realizar uma compra nós temos que verificar como está a situação do nosso orçamento e se as parcelas caberão no nosso bolso isso vai impedir depois que esse consumidor tenha problemas com superendividamento inadimplência e consequentemente arcar com pagamento de juros e multa de acordo com o órgão de defesa do consumidor algumas orientações devem ser tomadas nos casos de compras online e em lojas físicas considerando a garantia de troca entre outras medidas nós orientamos que o consumidor que ele dê preferência para o comércio local onde ele conhece o estabelecimento ele sabe se ele tiver algum problema para quem ele vai poder onde ele vai poder se dirigir e com quem ele vai poder conversar mas é claro nós temos hoje muito oprimente a presença da questão do e-commerce e as principais dicas é pesquisar os estabelecimentos que ele vai comprar duvidar das ofertas muito bondosas um valor muito baixo um valor muito risório que normalmente são golpes e muito importante também verificar se a idoneidade dessa empresa CNPJ endereço tem um sistema de call center para atender posteriormente caso haja algum problema isso vai evitar que o consumidor acabe comprando pagando e não recebendo o produto toda loja tem sua política de troca e ela é obrigada a efetuar a substituição do produto se ele apresentar algum defeito contudo as lojas geralmente fazem a troca mesmo sem defeito nas compras realizadas em estabelecimento comercial no meio físico o consumidor ele teria direito a troca simplesmente se o produto apresentar algum defeito então o comerciante não tem essa obrigação de trocar numeração ou tamanho é claro que nós sabemos que existem estabelecimentos comerciais que tem essa política mas como uma política de mercado para agradar esse consumidor fidelizar esse consumidor então vendo esse problema tendo problemas ali de tamanho ele pode conversar na hora da compra conversar com esse estabelecimento comercial já para saber qual é a política de troca realizada no caso de alimentos fique atento as informações da embalagem elas devem conter instruções de uso características registro no órgão competente prazo de validade composição volume quantidade condições de armazenamento e identificação sobre o fabricante ou o importador em língua portuguesa no caso de eletrodomésticos teste o produto avalie se os recursos suprirão as necessidades de sua mãe ou serão supérfluos veja se o manual de instrução está em língua portuguesa e peça sempre que o manual de garantia seja preenchido caso a compra seja realizada no meio eletrônico o consumidor tem o prazo de sete dias a receber a contar do recebimento do produto pra exercer o que nós chamamos de direito de arrependimento ou seja eu comprei o produto a hora que chegou vi que não era a qualidade que eu imaginava então eu tenho prazo de sete dias pra entrar em contato com esse e-commerce com esse estabelecimento comercial e solicitar aí a devolução do produto e a devolução do valor do dinheiro olha o comerciante que não pratica essa boa relação com o cliente está fadado a pequena vida porque o cliente quando ele sai falando mal meu amigo o cliente vai aquela loja lá aquela lá isso esparrama muito rápido então tem que cuidar direitinho do cliente pra não perder cuida direitinho se tiver que trocar uma mercadoria troca a tenda tem a tal da pós-venda não vira as costas pro teu cliente depois que ele comprou não tem a tal da pós-venda porque depois você vai esperar o cliente retornar e de repente ele acaba não retornando um mecânico identificado como Anderson Ramos de 33 anos e a esposa dele de 40 foram assassinados no início da madrugada desta terça-feira na cidade industrial de Curitiba olha o que aconteceu o crime no conjunto Colibri foi cometido na frente dos filhos e do neto de apenas um ano que não ficaram feridos segundo testemunhas dois homens entraram na residência para cobrar uma dívida que Anderson tinha com o cliente ele era agredido quando a esposa acabou intervindo na situação foi baleada os criminosos também atiraram contra o mecânico o casal morreu na hora e no local ali do crime ainda conforme testemunhas nos últimos dias Anderson teria recebido um Renault Sandero para conserto ao fazer um test drive ele acabou capotando o veículo o dono do carro acabou ameaçando ele de morte caso ele não pagasse ali pelo carro segundo a família na tentativa de diminuir a dívida Anderson deu até uma motocicleta para o cliente mas isso não acalmou o rapaz o suspeito de ter matado o casal tem várias passagens por roubo e tráfico de drogas então imagina o cara pôs carro lá para arrumar o mecânico capotou o carro e ele é suspeito então de ter ido lá matado o mecânico e também assassinado a esposa da vítima o cara não não perdoou foi lá e matou só que vai ter que pagar é claro pelo crime que cometeu a polícia vem utilizando principalmente a polícia do Paraná vem utilizando os cães farejadores para encontrar drogas teve um caminhão aqui na região de Humuarama que foi apreendido com maconha e você vai acompanhar o trabalho do cão farejador que identificou então onde estava a droga logo depois da abordagem feita pelos policiais o cão Nero farejador do BPFron já indicou que na carroceria havia droga escondida veja como ele aponta onde estavam os fardos de maconha homisiados embaixo de paletes de madeira a grande quantidade de entorpecentes estava sendo transportada na carroceria baú deste caminhão Mercedes-Benz segundo o comandante o monitoramento começou tão logo houve a informação de que o veículo passaria pela região de Humuarama em uma rota que já é conhecida dos policiais a abordagem foi feita na região próxima a Douradina entre Humuarama e Douradina é uma região que dá acesso a rodovias que levam tanto para a continuação do Nordeste quanto também cidades de São Paulo é uma rota um a um os fardos de maconha foram retirados do caminhão para a pesagem deu muito trabalho vários policiais tiveram que ajudar a descarregar o entorpecente o cão forejador foi destaque nesta operação que começou ainda na madrugada foi ele que confirmou a existência do entorpecente inicialmente o motorista do caminhão não queria dizer nada aos policiais e por falar no motorista que apesar de ser primário foi detido em flagrante e vai comemorar amanhã o aniversário de 35 anos na cadeia acusado de tráfico apesar de não ser provavelmente não seja o proprietário mas é uma logística então você quebra essa logística você acaba fazendo a prisão e dando oportunidade as forças da polícia judiciária continuarem uma investigação então é importantíssimo a prisão dessa vez ocorreu porque houve planejamento antecipado nós conseguimos fazer de maneira que o caminhão pudesse ser abordado sem ocorrer a fuga dele e com segurança muita gente não concebe que a gente prioriza a segurança de terceiros e faz o acompanhamento do caminhão até sabendo que ele vai buscar uma região de mata que é segura para ele porém também é segura para não machucar terceiros e outros veículos mas nessa a gente conseguiu então é importante bem destacado para que a polícia judiciária faça o serviço a carga segundo o homem detido tinha como destino a cidade de Maringá que fica aqui na região noroeste lá provavelmente por causa da grande quantidade seria redistribuída para outros traficantes menores a polícia impediu a passagem do veículo quebrando então uma logística da quadrilha de traficantes que neste caso age inicialmente no Mato Grosso do Sul Namur ressaltou que além desta também outras grandes apreensões de drogas e contrabando vem acontecendo devido a uma interatividade tecnológica entre as forças de segurança que estão atuantes aqui no noroeste hoje através dos meios de comunicação a tecnologia nos proporciona ter esse contato direto de quem está trabalhando com a informação e quem está no campo foi isso que ocorreu o trabalho integrado junto com a com o CIOF que é um escritório em Foz do Iguaçu né de um trabalho em conjunto nessa integração entre escritaria de segurança pública né BPFron e Ministério da Justiça né junto com essas informações também equipes aí até de Curitiba da Rony do serviço de inteligência deles né estavam com esse serviço cooptando essas informações que uma quantidade de drogas estaria num caminhão oculta num caminhão diante dessas informações nossas equipes iniciaram as buscas por esse caminhão porque você tem informação numa região grande dessa e localizar também é outro serviço né de empenho mesmo com a apreensão finalizada com o homem preso a investigação não vai parar por aqui agora o caminhão será periciado pela polícia civil a fim de identificar se trata-se de um veículo furtado ou roubado o valor perdido será menor então quanto mais é solicitado esse por traficantes e contrabandistas a utilização de veículos roubados aumentam outros crimes né a gente sempre fala dos crimes que satélites estão em volta tanto do contrabando quanto do tráfico homicídio roubo de veículos né e por aí vai então a gente entende que sempre vai com a precaução que pode ser roubado por isso que eu falo que vai ser concluída a perícia ainda e concluída aí se é roubado ou furtado ou não muito bom trabalho aí da polícia região de Moarama na apreensão desse caminhão com drogas e o cachorro o cão farejador ajudou muito ali né ontem eu falava de um acidente que vitimou uma criança quatro pessoas que se acidentaram então na manhã de ontem na rodovia do café em Ponta Grossa seguiam para um velório na cidade de Marialva que fica ali bem próximo a Maringá é Maringá Sarandi Marialva bem próximo a família viajava em um Renault Logan com placas de Irati o automóvel se desgovernou no quilômetro 470 saiu da pista e capotou no local morreu Júlia Sumita Silveira de apenas sete anos a mãe dela Daiane Sumita também se feriu outras duas pessoas um homem de 35 anos e um garoto de 10 estão internados o estado deles grave Daiane é cunhada desse rapaz do Valdeilton Macianato de 28 anos que morreu em um acidente de moto na noite de domingo na PR-445 o rapaz chegou recentemente do Japão comprou uma moto de alta cilindrada segundo a polícia rodoviária ele sofreu uma queda perto do distrito de Aquitaban o distrito de Aquitaban é o distrito da cidade de Marialva então ele morreu a família estava indo para o velório quando então aconteceu o acidente ontem eu falava aqui no programa a respeito desse acidente mas não tinha ainda a identificação da vítima menina de apenas sete anos que coisa né eles iam para um velório acabou acontecendo o acidente tirando a vida da menininha de apenas sete aninhos ou tristeza Deus o tenha né e que a família tenha muito amparo nesse momento muito amparo de Deus nós temos um projeto na cidade de Guarapuava que é o castramóvel semana passada eu anunciei aqui que estavam fazendo então inscrições para quem quisesse castrar animais e hoje acho que começou ontem mas hoje deu sequência então a castração de cães e gatos com o intuito de oportunizar a população de baixa renda de Guarapuava e visando a qualidade de vida e o bem-estar animal a prefeitura de Guarapuava iniciou nesta segunda-feira as castrações gratuitas para cães e gatos dos moradores da Vila Jordão a ação da prefeitura é realizada por meio do programa Pata da Secretaria de Meio Ambiente além do bairro Jordão o castramóvel irá contemplar outras localidades do município nos próximos meses na Vila Jordão as castrações serão realizadas até o dia 11 de maio durante todo o dia no entanto conforme a Secretaria de Meio Ambiente pela manhã serão cadastrados os felinos e a tarde os caninos quando nós temos uma condição de saber de tudo o que está acontecendo na cidade de Guarapuava quando ação a causa animal e quando nós nos deparamos com o processo da Unicentro que identificou mais de 120 mil animais de rua correto? dentro desse tem muitos animais que tem casa fixa mas que também transitam na rua isso nos preocupa e preocupa muito porque como diz o prefeito Celso Góes nós temos um entendimento que isso aí pode levar doenças para a saúde pública do município de Guarapuava e também a gente tem que fazer a contenção de todos esses animais por isso nós começamos o processo de castrações onde já na segunda-feira já iniciou-se as primeiras castrações na Vila Jordão correto? e isso aí tem nos alegado muito porque foi uma festa tudo aquilo ver todas aquelas crianças e toda a população local levando gatos e cães para fazer os primeiros procedimentos de castrações esses procedimentos de castrações são importantes porque nesse começo nós vamos ter 8.600 castrações em todos os bairros de Guarapuava então vai abranger toda a parte urbana de Guarapuava e também em processo de participação juntamente ao governo do estado do Paraná nós faremos futuramente através dessa parceria os distritos correto? contemplando assim toda a cidade lembrando que esse programa é para pessoas de baixa renda correto eu quero agradecer aqui vocês Alex da Rede TV por estar dando essa oportunidade para nós transmitirmos a toda a população que quem tem o Cade Único ele vai ser contemplado são para a população de baixa renda então dessa maneira a gente quer convocar toda a população que leve os seus animais para que possamos fazer essas castrações e possamos assim começar a darmos um início a toda a solução dessa problemática vencedora da última licitação realizada por Guarapuava a empresa clínica Arca de Noé do município de Pinhão é a responsável por realizar os procedimentos nos animais além desta ação realizada na Vila Jordão outros bairros serão contemplados totalizando 24 regiões do município alcançadas mais de 8 mil animais entre cães e gatos poderão ser castrados o próximo bairro que será contemplado ainda este mês será o bairro São João os cadastros serão preenchidos entre os dias 16 e 19 de maio já as castrações serão realizadas entre 23 e 26 de maio olha a castração de animais principalmente de rua é importantíssimo porque existe um aumento dos animais principalmente de rua e aí deixar os animais sofrendo é bem triste então a castração ajuda então para que não tenhamos um crescimento muito grande porque às vezes a gente olha numa rua tem mais cachorro do que gente na rua e os animais sofrem com isso está vendo aí o Maria Trepadeira está perguntando se quem que tem o teu marido que tem cachorro então pega o cachorro do teu marido e manda castrar pode pegar pega o cachorro do teu marido e manda castrar porque senão começa a aumentar o número de animais aí eu ia falar também ah para não esquecer eu tenho muitas reclamações também com relação a animais que ficam latindo e às vezes o vizinho fica bravo com o outro vizinho porque às vezes o dono do animal não sei se ele acostuma com o latido do cachorro e ele não liga então tem cachorrinho que às vezes está fraquinho mas parece que nunca desliga é a noite inteira quando a pessoa pensa que vai parar o cachorro e vai é duas horas da manhã três horas da manhã e vai e o vizinho não aguenta aí quem paga é a comadre o cara está acordado quem paga é a comadre mas aí o vizinho fica revoltado com o vizinho que não dá um jeito no cachorro mas fazer o que? às vezes não tem muito o que fazer com o cachorro que não para de latir olha um idoso de 64 anos foi agredido pelo próprio filho no bairro São Cristóvão em Guarapuaba os policiais constataram que o idoso de 64 anos estava na rua e apresentava escoriações no ombro direito na boca nas mãos e também com vestes rasgadas ele acusava o próprio filho de 32 anos como o autor das agressões o suspeito estava no local e se mostrava agressivo apresentando uma escoriação no braço direito e de posse do celular do próprio pai o agressor ameaçou o pai na frente da equipe policial dizendo se você representar você vai ver os dois acabaram indo parar na delegacia consta que a vítima possui mais de 60 anos e também requer medidas protetivas de urgência com o afastamento da casa do filho porque vem sendo espancado pelo próprio filho e coisa um outro fato que aconteceu na manhã de hoje um sargento do exército brasileiro morreu durante treinamento no quartel do bairro Pinheirinho em Curitiba de acordo com assessoria de imprensa o terceiro sargento Alan Vitor Santana França de Almeida foi vítima de um tiro acidental em comunicado o exército relatou que por volta das 9 horas da manhã de hoje durante instrução de tiro o terceiro sargento foi atingido por um disparo acidental o militar foi prontamente atendido socorrido pela equipe médica sendo encaminhado ao hospital do trabalhador vindo a óbito os peritos da polícia do exército analisaram o local a fim de esclarecer então esses fatos que coisa imagina tiro acidental sargento do exército acabou morrendo em Curitiba eu tenho que falar aqui do caso envolvendo aquela criança de Florianópolis um bebê de dois anos que principalmente o sul do estado nós aqui do Paraná ajudamos a compartilhar as imagens dessa criança porque a criança estava sumida desde o dia 30 de abril a mãe dele está internada ela esteve inclusive na UTI e o menino simplesmente sumiu e a mãe não tinha a condição de falar onde estava a criança porque estava internada na UTI e todo mundo procurando cadê a criança cadê a criança um casal então acabou sendo flagrado com o bebê esse bebê de dois anos eles ficaram em silêncio durante o interrogatório realizado pela polícia civil em São Paulo Roberta Porfírio e Marcelo Valverde foram abordados pela polícia militar na zona leste de São Paulo eles estavam com o bebê Nicolas Areias Gaspar os dois acabaram sendo presos a criança de dois anos que desapareceu em Florianópolis foi encontrado com o casal em um carro no Tatuapé zona leste da cidade ao serem questionados pelos policiais ambos disseram que estavam indo ao fórum de Tatuapé para regularizar a situação da criança que havia sido doado então pela mãe esse fato foi confirmado pela polícia que eles iam realmente até o fórum Marcelo e Roberta foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de pessoas a mãe da criança foi ouvida em Santa Catarina ela confirmou que havia entregue o bebê espontaneamente sem ser ameaçado e sem ter recebido vantagens mas a polícia acredita que isso é apenas uma história e o casal teria então pago pela criança e levado a criança para São Paulo porque a família da criança tios avós não sabiam do seu paradeiro apenas a mãe disse que tinha entregue a criança a um casal ainda bem a criança já retornou para Florianópolis em Santa Catarina acabou o programa eu sou o Márcio Melo e esse foi o Boa Noite Cidade voltaremos amanhã às seis da tarde vem aí o Rede TV News obrigado pela audiência e até amanhã se assim Deus nos permite e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri